Música Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um RTP Arena Place Hoje não é... é um jogo novo, mas não é um jogo exatamente novo Isto porquê? Vamos estar a trabalhar então com um remake de um clássico Acho que os meus convidados podem dizer isso, mas já lá vamos Obviamente vocês já pelo título já sabem o jogo é que é Mas é algo que já vamos falar Obviamente, sendo então RTP Arena Place e hoje sendo em direto Podem participar na conversa através do chat da Twitch Ou com o hashtag RTP Arena Place no Twitter Portanto, fico à espera das vossas perguntas, sejam para mim Ou para os meus convidados, que eu passo desde já a apresentar Tenho então comigo Ana Guerra e Carlos Duarte Como é que vocês estão? Alô! Tudo ok? Tudo ok? Isto é que é preciso Vê-se que eu não ensai isto, não é? Estou olhando aqui para todo lado Não, é assim pronto, tens a câmera já, tens ali a tua Que é daquele lado, exatamente, é daquele lado Mas a gente está a dar um espaço só para ti Mas olha, Ana, vou começar por ti Obviamente tu, pronto És streamer, estás também ligado ao Gaming Esports através da Gold Pixel Para quem não te conhece, quem é que é a Ana Guerra? Bem, a Ana Guerra é isso que tu disseste E mais uma data de coisas Eu sou às vezes uma caixinha de surpresas Ainda naquele programa que tivemos aqui com a Sara Estive a cantar, fiz um TikTok a cantar Mas eu no Twitch jogo todo o tipo de jogos Mas é sobretudo jogos de história Portanto é esse o meu grande foco O Pokémon não é propriamente conhecido pela história Mas o anime tem uma grande história E há todo um lore, eu gosto de coisas com grande lore E coisas que tenho para explorar muito ao profundo E pronto, e no meu trabalho, no fundo, também trabalho com Gaming Portanto eu sou o Gaming do início do dia Ao final do dia, já me perguntaram assim És feliz, portanto Não ficas um bocado cansada E sabes que eu estou tão habituada já a isto Que na minha cabeça eu não penso que eu trabalho em Gaming Eu trabalho só, percebes? Então é isso Mas sou uma pessoa feliz Antes de passar ao Carlson, já que ia perguntar De onde é que arranjaste tanto estilo? Onde é que eu arranjei tanto estilo? Estou aqui já a perguntar Olha, posso ser comprar estas sapatilhas assim Tipo há uma semana Porque achei que estava Eu vinha aos programas, televisão e tal E tipo, as minhas sapatilhas já não estavam a dar estilo Então, é, comprei umas novas Para competir contigo Tu vens sempre com grandes sapatilhas Eu reparo Por acaso, geralmente venho sempre mais ou menos que as mesmas Tu és muito Vans Sim, sim Mas vais variante Eu estou a tentar Bem, temos a Ana E temos obviamente então Temos o Carlos Duarte Também é redator na Future Behind E tens também um podcast Joga-te a Ana Portanto, quem és tu? Quem não te conhece, então apresenta-te Pá, olha Eu vou andar uns anos até estar a perceber quem sou eu Portanto, isso é uma pergunta complicada Pá Foi o que tu disseste O meu trabalho principal não é em videojogos É em comunicação e social media Neste momento trabalho Estão de redes sociais Numa agência de publicidade e criatividade Mas nos tempos livres Tenho esta parte de escrever sobre videojogos E analisar videojogos para o Future Behind Tenho também alguns projetos em nome próprio Que eu tenho amadores Enfim, o Jogatanas e Manias Que é o meu podcast principal Onde analiso alguns jogos do ponto de vista mais Mais profundo Sobre as histórias A história do design dos videojogos O que é que levou aquelas pessoas a fazer o jogo daquela maneira Tenho um de entrevistas também Que é o Mesa para Dois Onde levo alguma malta da nossa comunidade Para conhecer um bocadinho as pessoas por trás dos perfis E dos gamertags e tudo mais Aliás, esta jovem influenciadora aqui à minha direita Já lá foi E foi uma conversa bem gira E agora tenho um que vai acontecendo Quando dá, quando arranjo pessoas Que é o ponto por ponto Onde arranjo malta que critica videojogos Que analisa videojogos Que tenham tido opiniões dispares Sobre o mesmo jogo E no fundo coloco-os frente a frente Para tentarem chegar a uma opinião em comum E pronto Para além disso Enfim, trabalhei uma marca concorrente Deste jogo E desta empresa que vamos falar hoje Aqui com esta senhora também à minha direita Que é um bocadinho o que nos une aqui Não tenho o mesmo estilo Infelizmente Pode dizer, não se interessa Eu sei qual é que é Mas também o que é que vocês dizem Então é a Wonderswan Não é? Não, não, não Estes foram os convidados Trabalharam juntos na Xbox Portugal Estou certo? Sim Ok, pronto Então acho que foi aí que se conheceram E acabaram Então já passaram alguns anos Pelo menos já se conhecem há quanto tempo Aí é bem que Cinco anos se calhar Não, não Cinco anos não pode ser Eu estou na Godpixel A3 Portanto há quatro Não pode ser até há quase Sim Pronto Já vimos que tem aqui Dos convidados Que não só já se conhecem Como também Apesar de não falarem muito nisso Tem uma certa ligação ao jogo Que vamos falar Que vai ser mesmo então Vamos estar a jogar Pokémon Shining Pearl O último jogo que saiu então Desta franchise a Nintendo Que saiu lado a lado Com Pokémon Brilliant Diamond Isto porquê? Porque para quem não pode não conhecer Que acho estranho Mas para quem possa não conhecer Geralmente Quando saem Pokémon Está em cima dos versões Como podem ver agora atrás de nós E as versões são sempre muito semelhantes Tendo apenas algumas diferenças Às vezes Tendo em conta que há muitos Pocamos para apanhar Há sempre Há exclusivos em cada jogo Pois obviamente aquilo Quando na altura Não havia ligação à internet Acabava por ser mais importante Diga assim Porque havia sempre Quando estávamos nas escolas Havia sempre alguém Que tinha um cabo E depois andava a trocar com os amigos Agora tornou-se um bocadinho Mais fácil obviamente Porque podemos trocar online Mas estes são remakes Eu há bocado disse Que era um jogo novo Mas não é exatamente um jogo novo Porque estes são então remakes Da quarta geração Do jogo que saiu em 2006 Pokémon Diamond e Pokémon Pearl E também acho importante referir Acho que já podemos discutir isso Mais daqui a bocado Que a cada geração De consolas da Nintendo Houve sempre um remake Começaram nos primeiros Com o FireRed e o LeafGreen Foi os remakes dos originais Que saíram no Game Boy Advance Exatamente E depois fizeram os remakes Do Article of the Soul Silver Para a Nintendo DS E assim por diante Já vamos na quarta geração Que saiu agora Para a Nintendo Switch Obviamente que é exclusivo Da última consola Da Nintendo Nintendo Switch E é obviamente Nela que vamos estar A jogar É assim Agora tinha aqui duas perguntas Antes de irmos para o jogo Que é Há muita gente Que considera esta quarta geração Como uma das melhores gerações Da saga Concordas ou não concordas? É assim Eu como estava aqui A contar em off Eu parei exatamente Nesta geração Portanto Na altura Mas depois Tu testes há bocado em off Mas também para as pessoas Lá em casa Chegaste a jogar depois O Diamond and Pearl Mais recentemente Os originais Não Ou seja Imagina Eu joguei Os originais Portanto O Red O Blue Etc Depois O Silver E o Gold Por aí adiante Até o Diamond Depois nessa altura Eu parei Ou seja Eu não cheguei a comprar A Nintendo 3DS E depois regressei E posso dizer Comprei uma Nintendo Switch De propósito Para jogar Na altura Pronto Eu optei pelo Shield Em vez do Sword O meu namorado ficou com o Sword Eu fiquei com o Shield Compraste uma Nintendo Switch Propósito para Pokémon E não para Zelda Breath of the Wild É verdade É verdade Mas Eu e o Carlos Temos aqui uma relação Bastante unificada Em relação ao Breath of the Wild Portanto Mas não Foi pelo Pokémon E depois joguei esse E depois ainda joguei O Pokémon Snap Mas este Decidi Na altura Pronto Eu também No streaming Estou sempre a jogar Muitos jogos E muitas novidades E alguns Infelizmente Têm que ficar de fora E eu decidi Que este dia Ficar de fora E que ia-me concentrar Esperar Pelo Arceus E depois Quando era o Arceus Eu ia Ia dar tudo Mas Porque Tu te escreveste no Twitter Dizeste de uma forma Do género Eu queria Eu queria Arceus Mas o que eu me convidava Vai ter de ser Eu não estava a falar Que me estava a guardar Para o programa Do Arceus Mas Mas no fundo Mas olha Foi uma surpresa E assim vou ter a oportunidade Também de experimentar Um bocadinho E dar a minha opinião E felizmente Do que eu tenho visto O feedback E mesmo do próprio Carlos O pessoal gostou muito Deste Deste remake Sim Carlos uma coisa Tu que eu sei Que já jogaste Desta quarta geração E que adoras Desta geração Tem ou não tem Um dos champions Mais divisas da saga? Depende da versão Que jogares Porque eles fizeram Um bocadinho Baixaram um bocado Dos níveis Da Cynthia No Platinum Que era a terceira versão Eles deixaram de fazer A terceira versão A partir talvez Do Black and White Porque depois Tiveste uma sequela direta E não Uma melhoria Daquilo que eram As versões Originais Mas sim É de facto Não só é das mais icónicas Até porque Eu não sei se vou dizer Uma grande baboseira Portanto corrijam-me aí No chat Se eu disser mal Eu acho que é A única champion Em toda a saga De Pokémon Que tem uma Introdução musical Antes do combate Todos os outros Tens a música Dentro do jogo A música Enfim Para o espaço De Elite 4 Ela é a única Que assim que entras Na sala Tem uma introdução Em piano Dá logo outro nível Outro gravitas E depois Quando vais combater Com ela Pensas Ok Isto vai ser fixe E depois A música desaparece Sim Desaparece a música E só ouves o Tiri 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 Porque É um clássico dela Crítico Mas sim Talvez seja A par Enfim Do Primeiro Não é Do Blue E do Lance Talvez seja A champion Mais icónica De todas Até pela equipa Ela tem uma das equipas Mais diversas Normalmente costumam ser Monotype E a dela É muito equilibrada E de facto Isso nota-se depois E dá outro valor Quando chegas lá Porque precisas De estar mesmo No teu melhor Para conseguir responder Epá E ela é muito fixe O design é muito fixe Eu tenho que ficar Aqui o dia todo a falar Olha Mas tem aqui uma pergunta Do Razer Perguntem ao Carlos Quais são os melhores jogos De Pokémon E porquê que são Art Goal e Soul Silver Eu também diria Eu também diria esse Eu também era o que eu diria Depende do dia Se me perguntarem amanhã Vai ser o O Black and White Se me perguntarem hoje Vai ser o Art Goal e Soul Silver Se me perguntarem na sexta Vai ser o Platinum Para mim é entre estes três Eu não me consigo decidir Entre três gerações É a geração DS Eu acho que em termos Daquilo que é a experiência Pokémon Mais tradicional Antes de se focar Mais na vertente competitiva Que começou a focar-se Mais nessa vertente A partir da sexta geração Diria Eu acho que foi onde Eles encontraram o pico Entre a narrativa Entre o O desenho de Pokémon E a forma como Construíam a parte Da exploração Dentro do mundo Que entretanto Os jogos tornaram-se Mais lineares Muito mais focados Numa narrativa concisa E na vertente competitiva Tu poderes avançar O mais depressa possível Para a parte de breeding E para a vertente toda Do trabalho dos EVs E dos IVs E essa vertente toda Portanto eu diria Que é entre estes três Mas não me consigo decidir Num Mas ArtCold and SoulSilver Eu acho que é uma boa escolha Bem Mas é para o jogo É para aqui que estamos Então Pokémon Shining Pearl Volto a relembrar Já está disponível Para comprar na Nintendo Shop Ou até em formato físico Obviamente Tem esse E o Brilliant Diamond O que eu sinceramente recomendo É que quando forem comprar Façam a vossa pesquisa E vejam as diferenças Que existem entre eles Porque Sinceramente Podem sim morar os dois Obviamente Mas são jogos semelhantes Têm apenas umas pequenas diferenças A minha recomendação É que façam então A vossa pesquisa Antes de comprarem o jogo Mas já está disponível Portanto Ana O que mandei teu Vamos a isso Começas tu Comecei que não Comecei não Agora soube Que ias dar-se aqui Para esta geração Portanto começas tu a jogar Sim E estamos mesmo no início do jogo Eu só passei aquela fase inicial Da introdução Também para Não estamos aqui com o texto E ainda vamos ter aquela conversa Que eu sei que vai dar discussão Aqui para escolher o starter Portanto Pois é Ele deveu ajudar Espera só um bocadinho Espera só um bocadinho Ok Está só aqui um bocadinho Que estamos ali com Com os mini problemas É rápido Mas enquanto Vais estando mais focado a jogar Eu vou estando aqui Numa conversa assim Mais virada para o Carlos É E eu mando assim Umas piadas a mais Poxa está a mandar Para eu não influenciar A escolha do starter Não é? Eu percebo Então mas que starter É que tu irias escolher? Eu escolhi o People Up Agora Na minha versão Na primeira vez que joguei Esta geração No Platinum Escolhi o Chimchar No Diamond Quando joguei o ano passado Escolhi o Third Week Portanto Quer isto dizer que Não sei Mas eu acho que Escolhe-me agora Chimchar Ana Escolhe-me agora Eu é o Third Week Mas na altura Quando joguei o original Escolhi o People Up Dizeste o Third Week Eu vou para Já podes jogar Então se quiseres Então eu vou para People Up Portanto O People Up Eu acho que é o mais popular De todos Do que eu vi na internet Toda a gente Comenta o People Up Ele teve muito protagonismo Nessa temporada De anime É o mais cute Podemos dizer assim E também tem a ver Com o anime Exatamente Eu estava a dizer ao Carlos Que o Best of Both Worlds Eram People que cuspia fogo Aí era brutal Se não houvesse Mega Evoluções Já A Mega Evolução dele Podia cuspir fogo Olha aqui estamos a dizer O Chimchar óbvio E está aqui uma pergunta Para ti do Razer Também Ana Qual é que é a geração Com os melhores starters Na tua opinião Com os melhores starters Eu sou Gostei muito Lá está Da segunda Do Silver E do Gold Porque tem Pá É o Cyndaquil É tão fofinho Mas Também a primeira Porque a primeira Marca sempre São tão icónicos Não é O Squirt Ou o Bulbasaur Por isso entre esses dois Mas acho que dou Para imasiar primeiro E se o Carlos já agora Pergunta-me Lá está Eu tenho uma relação Demasiado emocional Com a primeira geração E com o Bulbasaur Que foi o meu primeiro starter Para além do Pikachu Que joguei no Yellow Mas assim Há tira Acho que o Pikachu É aquele que toda a gente Tem uma ligação Aliás Eu até digo mais Eu tenho dois gatos Uma gata E uma delas Chama-se Pika Não é só Por causa do Pikachu Também por outra Questão pessoal Mas É inspirado aí Não é Pikachu É Pika só E é grande mascote Da saga É um bocado difícil Não olhar para ele Mas eu diria Entre a primeira geração E talvez a quinta Eu gosto muito Da quinta geração Dos starters da quinta geração Principalmente do Derval O Snibe Gosto muito do design Não gosto tanto dele O Snibe Mas Olha e antes de Antes não Já estamos em jogo Obviamente E sim Eu dei o nome RTP A nossa NEC Estou aqui a perguntar No estado também Qual é que é o nosso Pokémon preferido Força Não é fácil Porque são muitos E eu também tenho Que pensar um bocado A sério O meu é fácil É o meu primeiro Foi o meu primeiro E mantém-se o Pokémon mais especial Eu por acaso Até tenho um plus dele É o único De que eu tenho um plus E é o único plus Que tenho E É aquela coisa Já jogo isto Há tanto tempo Há 25 anos Provavelmente Desde que joguei O primeiro Que joguei Ininterruptamente Todos os anos Um jogo Pokémon Tivesse sido Tipo umas horas Tivesse sido Um do princípio ao fim Estou sempre a jogar E o Bulbasaur Continua a ser Aquele onde eu Volto sempre Cada vez que tenho A oportunidade De o apanhar Em game Desde o design À forma como Dá para jogar Com ele Porque ele Até tem Tem bom status Tem um bom Mulsete Nos jogos onde aparece E de facto Cria-se aquela Ligação emocional Eu acho que Esta saga é muito disso De teres esta ligação Do primeiro Que escolheste Que nunca mais esqueces E eu não consigo Afastar-me daí Portanto Eu voto Bulbasaur Para sempre Ana E tu? Eu Deito uma data deles Portanto Um Favorito 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 Não sei É difícil Eu vou dizer os três Pronto Que era O Dragonite O Vaporeon Inclusive eu tinha um Vaporeon Enquanto um Peluche Na minha stream De antes Agora tenho uma bola Do Dragon Ball E o Growlithe Também acho muito fofo Ok Mas todos aqueles parecem Meio Tipo Um cão Tipo Todos os Eevees E Mas eu por acaso Vou Pix Pronto Tudo isso Eu acho super fofo Mas eu por acaso Que gosta Do Dragonite Do Dragonite E depois O meu Se eu tivesse escolher Outro Favorito E esse Não sei justificar Porquê Acho que Sempre foi um Que me Desde o anime Até os jogos Gostei muito de usar Pidgeot Sempre gostei E Gostaste de um Pokémon Normal É mesmo E na rua Os pão Puchateiam-me Portanto Mas já Gosto Sempre gostei Do Pidgeot Ele tem aquele Camilo assim Super colorido Ele é estilo Muito fixe Aliás Eu acho Que ele é Dos melhores Tipo Pokémons Fly Visualmente Acho que tem Boa personalidade Estás a ver Sim Sem dúvida Sem dúvida Acho que E pá E acho que foi o episódio Do anime Daquele Já havia Não sei quantos anos Quando ele solta É Gostei É boi memorável Gostei 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 Mas Bem Aqui a malta vai dizendo Arcanine e Lore Está aqui o YouTube Só a dizer que gosta Do Arcanine Lugia também Ninguém gosta do Charizard Toda a gente gosta Do Charizard Pois Ninguém gosta Dizer publicamente Que gosta do Charizard Que é outra cena Olha que há muita gente Que Quando vais ver Pokémon Unite O que é que toda a gente Queria escolher Charizard Charizard Olha mas há por acaso Mesmo a responder Do Pokémon Unite Gostei mais do Cinderence Sim E depois está aqui Rai Quasi Glacian Também Team Lapras Alguém Pá Lapras também é fixe Lapras é fixe A única parte chata No Lapras é Principalmente no Gold A chatice Tu tens que o apanhar Uma sexta-feira Ele fazia E respawn numa caverna A uma sexta-feira E tu tinhas que ir lá Especificamente apanhá-lo Ah pois era Pois era Pois era Pois era Bem Agora Como a gente não se decidiu Com cada um de nós Isso é um diferente Chat É com vocês O A terceira pessoa O nome A terceira pessoa Que disser um starter É o que começamos Portanto vou dar aqui Um bocadinho Isso não vale Eu acho que era Iis mostrando aí Os bonecos Que era para as pessoas Perceberem Mas se eu abrir Não faz mal Não dá para ver A monta começa a trollar Não dá Não dá Já temos Ok O próximo a dizer É o Chimchar Tivemos 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 o Trico Que aqui Não dá Tivemos o Tyranitar Só se estivesse a jogar Aqueles andamais Logo Eu por acaso Estou aqui É o Chimchar É o Chimchar Exatamente E o que é que eles chamamos Deixe contigo Deixe contigo Eu sou muito clássica Eu não mudo os nomes Dos pokémas Eu também não gosto de mudar Mas espera A gente pode Eu gosto de manter mesmo Posso fazer uma pergunta Para o chat Que nome é que damos O segundo a dizer O que fica Isto é como se fosse um Nuzloc Quase Olha o Andrei O Andrei Tivemos a ver Para chamar a Gaze Mas não Isso acho que não vai ser Disse o segundo A próxima pessoa Que disser é como fica Olha Uma questão para vocês Vocês usam este tipo De ataques Tipo o Lear Depende Eu nunca uso isto Eu quando era novo Não usava Era sempre Ataque Ataque Eu sinto que é bem Irrelevante Tipo no final do dia Não é não É tudo menos irrelevante Principalmente em Nas batalhas mais difíceis Então pera Foi o Andrei O Andrei O Diz E o Futebol Vai ter de ser E o Futebol Foi o segundo Vai ter de ser Eu disse que era o segundo É o segundo Portanto o mais mal Está a dizer Gaze É pá não Gaze não Pode ser Pode ser E FIRE Não 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 Eu disse que era o segundo Mas não vai ser o segundo Porque alguém disse aqui o nome Que vai ser Vai ser showvitor Vai ser o nome do Ah é para facilitar O que? Showvitor é para facilitar É showvitor Estás querido Portanto Pois eu não reparei que me senti tu A pessoa que disse showvitor Foi o João Que está aqui conosco Que vai apanhar na produção Portanto é pá Eu sei que disseram E futebol Mas vai ser showvitor Já há mais gente A dizer showvitor Está a escolher Portanto nós já lá vamos Quando foi realmente Para escolher o nome Mas Ah não Agora Vou deixar ficar mais no jogo Que eu vou aqui Estar aqui uma conversa Mais pessoal Com o Carlos Portanto Foi um gosto Antes de falarmos mais do jogo Queria também falar um bocadinho Mais sobre ti Que é Como é que Tu falaste de trabalhos Na Future Behind Fazer análise de jogos E críticas de jogos E queria que fosses mais a fundo Como é que realmente funciona Esse trabalho E como é que Faz essa Essa junção Com o teu dia a dia Profissional Olha Isso lá está É um desafio Ao qual eu tento responder Todos os dias A maior parte Das pessoas Aliás Como tu deves saber Que escrevem Sobre videojogos em Portugal Fazem-no Com paixão No sentido Em que Muitas delas Trabalham De forma Amadora Ou seja Não recebem Um salário Por escrever Sobre videojogos E portanto Nesse sentido É muito esta conjugação Com o teu dia a dia O que acontece é Para tentar fazer O melhor Do pouco tempo útil Que te sobra Durante o dia Para testar O jogo No meu caso Os meus dias Costumam ter Algumas horas Entre transportes públicos O trabalho Propriamente dito E depois O finalmente Chegar a casa Para jogar Quando são jogos Na Switch Eu agradeço Porque dá para levar Para o autocarro E portanto Eu consegui ir Testando pelo caminho Mas quando normalmente É em console Eu por normalmente Costumo testar Na Xbox Aliás O que acontece é Tem-se sempre Uma componente De sacrifício pessoal Não há forma De olhares para isto Sem sacrifício pessoal A menos que Estejas numa redação Que de facto Proporcione Esse trabalho Depois depende Eu diria Que a primeira A primeira Questão de todas É gostar-se de escrever Porque Lá está Nós todos podemos Gostar de videojogos Mas podemos Não gostar necessariamente De escrever Sobre eles O que não invalida Por exemplo Que tu queiras falar Sobre eles Fazer streams Ou desenvolver vídeos Para o Youtube Mas o primeiro passo Eu diria que é Gostares Da escrita Mesmo Como hábito Como técnica Para depois Conseguires Para te conseguir Ajudar Até A transmitir melhor Aquilo que tu sentiste Com o jogo Não é? Porque isto É um bocadinho Como cinema É um bocadinho Como música É muito Da tua visão pessoal Da forma como O jogo te fez sentir O que é que tu Sentiste com aquelas mecânicas Naturalmente Há a parte mais analítica Que essa é factual Que essa mecânica Está bem construída Ou não está bem construída Se os gráficos Estão bem polidos Ou não Mas depois Há toda a vertente pessoal De como é que te faz sentir o jogo Que eu acho que é isso Que traz Alguma vertente Mais interessante Aquilo que é A análise Dos videojogos Agora Se me perguntares Se é uma coisa fácil Eu Pelo menos Para mim Não é fácil Custa-me sempre muito Analisar um jogo Porque depois Acabas sempre Por invariavelmente Não olhar De uma forma Abstraída Ou seja Ou para descanso Ou para relaxar Mas do ponto de vista De deixar-me lá Prestar atenção A estes detalhes todos A os diálogos Estão bem escritos Se faz sentido Se isto se joga bem ou não E Passa um bocadinho A ser trabalho também Fora do teu trabalho normal Portanto É um bocadinho A mistura destes elementos todos Diria Mas é uma cena Super gratificante Pelo menos para mim Adoro videojogos Desde sempre Portanto É uma oportunidade Muito grande Poder fazer num site Como o Future Behind Que tem uma equipa Super diversa Com opiniões Muito diferentes Umas das outras E pessoas Porque é bom É muito bom sim Pessoas de todos os géneros De todas as orientações E caminhos de vida É porreiro Poder estar num espaço assim Porque lá está Não temos que testar Todos os mesmos jogos E portanto Há pessoas para vários tipos de jogos Eu sou mais o tipo dos RPGs E dos jogos japoneses Estou contigo Estou contigo Pois Ou seja Malta do bom gosto Estou brincando Mas é Este bigode não deixa enganar Não é? Bigode assim de sinal Mas é É muito isso Diria Lá está E hoje em dia Ainda por cima Com coisas como Como o Xbox Game Pass Ou como Como o Playstation Now Tens a possibilidade De experimentar Vários jogos independentes Que por norma Não costumam entrar Tanto nas grandes relações Também por uma questão De tempo Não é? De importância E dá-te a oportunidade Tu poderes também Escreveres em nome próprio Sobre os jogos Que estás a experimentar E que não são assim tão falados E dás também Um espaço para ti Não é? Já não é obrigatório Teres que ir para uma redação X ou Y Ou teres que estar Num site grande Tu em nome próprio Construindo o teu cantinho Trabalhando as tuas redes sociais Tu consegues Ter um espaço de opinião E há vários Agora aí A florescer em nome próprio Por exemplo O André Pereira Tem um muito giro Chamado Pernebulei Eu devo ter dito isto mal de certeza Porque ele é em latim Ele de facto Tu sai um bocado Da onda dos sites E cria ele Um blog E vais jogando Sobre jogos Que ou descobre Do Game Pass Ou o Indies Que vai conhecendo E portanto É fixe teres estas Várias vozes agora A nascer E que acho que tornam A nossa indústria A nossa comunidade Um sítio muito mais Porreiro Para se estar Diria Porque a verdade é que É para o bem ou para o mal Acaba por ser a minha indústria Aqui em Portugal Acaba ainda Há poucas oportunidades de trabalho E as pessoas acabam por Tentar chegar lá Pelo menos ganhar Experiência por elas mesmo E acho que isso é incrível Aliás Eu posso falar por mim Foi assim que eu cheguei Querido que a Ana Deve ter tido alguma relação Eu estava a falar E como não sei se reparaste Eu comecei a ter um bocadinho Um riso Por causa de uma coisa Que o Razer disse aqui no chat Que a Ana está concentradíssima É que tu estavas a ver-me Fully focused Não sei se reparaste Que ela chegou aqui A uma autónica Que disse Bom, está na hora E ajeitou-se Olha, posso já dar Duas coisas Que eu estou a notar no jogo Uma é Concordo com as pessoas Que tens bué batalhas Tu andas um bocadinho Batalha Um bocadinho Batalha Um bocadinho Olha, eu não percebi E tu apanhaste o Beedlef Ou não? Não, eu não apanhei nenhum Pokémon ainda É que a Malda estava aqui Só a dizer Tudo a puxar por ti Para apanhar E depois tu rodeste Tu ainda não tens Pokémon Nós estamos a tentar Despechar isto Não tens razão Eu acho que não tenho Sequer, deixa eu ver Bag Não tens, não tens É mais à frente Só tenho potions Tens que ir falar com o professor Se para acaso Uma coisa gira Desta nova versão Que é Tu tens um objetivo Ou seja Quando carregas no start Ele dá tipo Uma linhazinha do ponto É que tu tens que ir a seguir Sim, sim, sim Antes não tinhas De antes Pronto, eras Largada aos bichos Literalmente Visualmente Nas batalhas A mim parece-me fixe Nota-se Está bom Está bom Olha E Carlos Por acaso agora Queria perguntar Assim, tendo em conta Que já estás a jogar No teu tempo livre Em relação a este jogo Primeiro Se vais fazer Uma análise Sim Sim, tive a oportunidade Por parte da Nintendo De analisar o jogo Portanto Isto se calhar Até vai ser tipo Com X Ah, com X mesmo Show Vitor Show Vitor Sim, mas continua Desculpa Estava a dizer Que estou a jogá-lo Porque estou de facto A analisá-lo Para o Future Behind Portanto isto até vão ser As minhas primeiras impressões Queres espaço? Nada a ver Está ótimo Está ótimo Maravilhoso Lindo Portanto Hoje ao jantar A chama de Chimchar Está bem Vitor? Não, mas continua Desculpa Não, era isso Neste momento Eu não vou Ultra avançado Acabei agora O segundo ginásio E estou em direção Ao terceiro Portanto à terceira cidade Principal E Assim, do ponto de vista Muito geral As coisas que eu estou Mais a gostar Enquanto Fã da saga São as Quality of Life Ok Por exemplo Eu não sei se tu te lembras Do Pokémon Diamond Mas era muito lento As animações eram mesmo Muito lentas E aqui Enfim Fizeste um bocado Streamline das animações É verdade Mas estão muito mais rápidas Estão muito mais snappy O que é bom Porque eu tinha receio Que ainda estivesse Um bocadinho Nesse sentido A parte do Experience Share Tem sido um ponto De discórdia Entre muita da comunidade Mais aguerrida Há quem diga Que isso Desvirtua completamente Do conceito de Pokémon O tu não o podes desativar Neste jogo não podes desativar Sim, sim, sim Eu gosto Porque lá está É aquela questão Eu olho para isto No sentido de A maior parte dos JRPGs Principalmente que tenham equipas Isso acontece É isso O Pokémon era se calhar A única franchise grande Que obrigava-te A teres que trocar Entre os elementos da batalha Para ganhar experiência Um a um E por isso Eu acho que É um passo No caminho certo No sentido De tornar a experiência Mais agradável Sem momentos Muito grandes De grind E principalmente Este em específico O Pokémon Diamond New Pearl Chegava ali Uma fase Entre o sétimo E o oitavo ginásio Em que tu tinhas Que fazer algum grind Porque não havia Possibilidade A menos que tu tenhas Ido só com dois Ou três Pokémon Desde o início De estar em níveis Competentes Para responder À Victory Road E depois à Elite Four Que tem um spike De níveis enorme Portanto assim Torna-te o jogo Mais streamlined Acho eu E também dá-te a oportunidade De experimentar Pokémons Que tu se calhar Não experimentarias Porque não querias Dar-te ao trabalho De fazer esse grind E portanto nesse sentido Eu estou a gostar Dessa vertente Tenho algumas Embirrações Com algumas das músicas Que remasterizaram Algumas estão muito fixas Esta por exemplo Que estamos a ouvir agora Está muito porreira Há outras Que eu sinto Que estão Um bocadinho Feitas à À pressa Não sei se faz sentido Mas assim um bocadinho Atiradas ao despacho Não estão com Com o mesmo polimento Que por exemplo As remasterizações Do Let's Go Do Pikachu E do Eevee Tiveram muito mais Orquestradas Muito mais Aperfeiçoadas Estas às vezes Há a sensação Que limitaram-se A pôr instrumentos Naquilo que era A faixa original E deixaram passar Pronto É enfim É uma picuinhice Mas eu por acaso Queria pegar naquilo Estás a dizer E depois também Há uma coisa Que quer perguntar A Ana Porque este jogo Obviamente já era esperado Havia um rumor E depois E pela lógica De ainda em conta Que lançaram sempre O remake Do Sempre que sim Uma geração nova De consolas Neste caso Ainda não ouvia o remake Nesta Nintendo Switch Tirei de obviamente Se contámos o Let's Go Porque são É diferente São jogos diferentes E este jogo Foi um bocado O alvo de algumas críticas Quando apareceu o trailer No sentido em que Não parecia tão desenvolvido E parecia Se calhar o remake Com menos trabalho Ou pelo menos O que é mal de dizer É que era demasiado Fiel ao original Mesmo em termos de design E eu queria saber A tua opinião Se realmente concordas Que é demasiado fiel Que poderia haver Algum trabalho Maior Até se calhar Para puxar um bocadinho Mais as capacidades Da Switch Ou se Ou se foste Daquele grupo de pessoas Que até gostou Daquilo que viu E que não fugia muito Ao original Imagina A forma como Olho para isto É se tu olhas Para isto Como se olha Por exemplo Para os remasters Ou remakes Do Dragon Quest Que são basicamente Adaptações Do jogo original Para uma Engine gráfica Diferente Para saírem Mais consolas Então isto De facto É um remake Competente Porque é Isso é que ele se presta É pegar no jogo Original E pôr-lhe Uma camada De tinta nova Agora se tu olhares Com a perspectiva De quem jogou FireRed Quem jogou HeartGold Quem jogou OmegaRubyCypire Tu de facto Vês que Não foi dado O mesmo esforço Olha apanhamos o primeiro Era o que a malta queria Era o que a malta queria O Deus Biduf É bem engraçado o nome Como é que se vai chamar O Biduf Agora escolhes tu Agora escolhes tu Ok Para Primeiro nome que vai a cabeça Olha aquelas bochinhas Aquilo tem cara de quê? É assim O primeiro nome que me veio Foi Bidon Pode ser Bidon é muito bom Está feito Mas olha aqui É assim que se escreve É deve ser Vou só que não era o que tu dizes É isto Bidon Estás-te aí a rir Mas eu sei Ah pá Ahm Pá Ou Isto é isso não pode ser Chama-lhe Isto é isso não pode ser Isto não pode ser Porque parece Pá não Sabes o porquê De não pode ser Mas Eu nem posso dizer Para vocês não Mas eu não posso dizer Fica inside joke É fica Depois Quando acabar Eu digo-vos Mas Continuados Então o que é que achaste Desta Ou seja Em termos de Da parte de De remasters Em comparação com a saga Eu acho que de facto Esta está muito mais Segura No sentido em que Não se arriscaram a produzir Pelo menos até onde eu cheguei Ainda não encontrei conteúdo novo Fora aquilo que eles fizeram Com o Grand Underground No original Era um mini jogo Para tu jogares com amigos Enfim Para apanhares os fósseis Para encontrares algumas Algumas pedras também Alguns shards E para entrares em contacto Com amigos Neste momento É um bocadinho Uma versão mini Daquilo que era a Wild Area No Sword and Shield Ou seja Há Pokémon que tu só podes apanhar lá Que não podes apanhar In the Wild E os níveis vão escalando Um bocadinho como a Wild Area Portanto aquilo Tu vais explorando algumas cavernas À medida que tu andas lá no Underground E é muito possível Se tu estiveres sempre a jogar De repente escalares o teu nível Muito acima daquilo que são Que é o nível em que estás no jogo Portanto de repente Podes ir com Pokémon de nível 30 Para o primeiro ginásio Não para o primeiro ginásio não Porque ainda não tens o material Mas para o segundo ginásio E por um lado gosto da cena da liberdade Tu poderes ter uma equipa Ultra overpowered se quiseres Mas por outro Em termos de escala do jogo Torna o jogo facilmente ultrapassável Ou seja Isto é capaz de ser uma coisa porreira Por exemplo a malta do Nuzlocke Para explorar essa vertente Dentro do Underground Eu não sei quais são as regras Que vão colocar aí nesse sentido Mas é mais porreiro Para quem quiser fazer desafios Por exemplo de monotype Ou de evoluir o Pokémon Até determinado nível Porque de facto é possível ali Fazer-se o grá necessário Para conseguir chegar até ao final do jogo Sem grandes problemas Mas eu acho que é isso Eu não sei se vou mudar muito a minha opinião Sobre a forma como isto está Eu olhava para isto mais como remaster Do que como remake Porque de facto mudanças São mesmo a adaptação do sistema de combate E de algumas quality of life Como a do Experience Share Para o momento atual da saga Em termos de acrescentos Eu ainda não encontrei nada Muito honestamente E isso Deixou-me um bocadinho desiludido Eu tinha este Já esperava De facto os trailers davam a entender E algum do marketing Enfim Um bocado menor Versus por exemplo O Arceus Que a Ana estava a comentar Há pouco Que estava expectando Para jogar em stream e tudo Já se dava a entender Que isto era assim Um bocadinho o primo pobre Da saga Até porque é o primeiro Pokémon Mainline Mesmo sendo remake Que foi passado Para uma outra empresa A Ilka Portanto a Pokémon Company Não desenvolveu o jogo A Game Freak aliás E por isso Já se dava a entender Que era um bocadinho Pronto A malta está-nos a chatear Tanto com isto Tomem lá Depois daquilo Que foi um bocadinho O Não digo o fail Porque vendeu muito bem Mas Alguma Da má imprensa Que teve O Sword and Shield Por causa da questão Do Pokédex Por causa da questão Também dos gráficos Da adaptação Para as suítes Portanto eu acho Que isto foi uma forma De tentar Dar algo Que os fãs Já queriam há muito tempo Mas dentro daquilo Que era as capacidades Da empresa Da Game Freak Que conseguia responder Até agora Portanto não conseguindo Não conseguindo desenvolver O jogo Dentro de portas Passaram para a Ilka E acho que De facto Não se podia esperar Um projeto muito ambicioso Porque também me parece Que internamente Não existia muita ambição Dentro daquilo Que poderia ser isso E sinceramente Também temos de olhar Para outra coisa Porque sendo Um produto Que foi para a Game Freak E para a Pokémon Company Podia vender bastante bem E por acaso Eu não fui ver Mas acredito Se já vender Até porque a malta Agora Depois do jogo Eu já estou a ver Críticas bastante boas Em relação a estes remakes A verdade é que O main game deles Para este ano E para o próximo Acaba por ser em Janeiro Portanto De certa forma Temos dois jogos A ser no espaço Três meses Portanto só por aí Ver se se calhar Pode ser um bocadinho Que ele estava a pegar E que realmente não é E eles foram anunciados Ao mesmo tempo também Exatamente E foi tipo um extra Tomem lá isto E o Arceus É muito mais arriscado É um risco gigantesco Porque é a primeira vez Que eles de facto Vão decidir sair Um bocadinho Da zona de conforto Já não é bem Open World É mais por hubs Mas a forma até como está construído Como eles querem fazer o combate Em tempo real Quase É muito fora do estilo Da Game Freak Pelo menos para o Pokémon E daquilo a que eles estão confortáveis Portanto Eu acho que este é mais O resultado seguro Para tentar sustentar A empresa Agora na resposta Ao Arceus Que eu espero que corra bem Muito honestamente Eu sou um bocado Mais velhoto Eu gosto mais destes Assim clássicos Mas de facto Eu espero que corra bem Eu vim para cá Sendo muito curioso Com este jogo E agora Uma coisa que tu disseste Que eu vou pegar E vou perguntar à Ana Que tu falaste Na Challenge Run E até principalmente Na NaZlock Que é uma das Challenges Mais conhecidas Na NaZlock Para quem não sabe Acaba por ser Um Challenge Bastante conhecido No sério da comunidade Que é Essencialmente Sempre que um Pokémon Morre Não podes usar mais É como se morresse mesmo A cada zona que passa Só podes capturar O primeiro que te aparece E Tens de dar sempre O nickname ao Pokémon Depois obviamente Podes ajustar Um bocadinho as regras Que queres fazer E malta faz muito Na Twitch Há muitos desafios desses E eu queria perguntar Se nos tuos streams Por acaso Que por acaso isto não sei Se já fizeste alguma Challenge Run de Pokémon Seja ele qual for Ou ainda não 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 fiz Mas conheço quem faz Quem faz em Portugal Por exemplo o Reinaga Ele streama muito Pokémon E faz NaZlock Challenges Ele começou com alguns Mais fáceis Que são assim mais básicos Como estás a dizer E agora já tem andado A avançar E são muito mais complexos Mas eu Pronto Eu a jogar Pokémon Sou bastante básica Eu Toda a história Eu sou clássica RPG player Portanto é que eu gosto Está-me a gostar Não ir às casas todas E falar com as personagens todas E avançar Não, fica à dica Porque aí fica à dica Porque Pokémon Muitas vezes falas com muita gente Acaba por Sim, sim, sim Então eu é mais por aí Mas não tenho Não estabeleço assim para mim Própria grandes regras Em relação ao jogo Vou Go with the flow E tento me divertir Faço um esforço Consciente Para às vezes Acho que é muito fácil No início do jogo Tu apanhasses uma data de Pokémon E levá-los até à frente Então faço muitas vezes Um esforço consciente Para tentar apanhar outros Mais a meio do caminho E usá-los Ok Acho que é assim Mais isso Porque de resto Não really Olha, mas o que eu sempre É que os vírus da Ana Estão aqui Dizem que ela faça Nasloc Eu também quero Mas tenho que começar a vencer Na minha vida Já fizeste algum? Alguma, não só Nasloc Mas alguma Challenge Run Só para o teu fã É pá, tentei Tentei com o Hard Goal Tentei fazer uma Nasloc Mas depois Levei com o Mil Tank Ah, esquece E o Roll Out Sim, sim Foi o Stomp E aquele Eu não me lembro do nome do move Mas é basicamente Ela recupera, regenera a vida E pronto Ah, é o Mil K Qualquer coisa Do que Drink, acho eu Qualquer coisa É o Mil K Acho que é isso E adeus, boa noite E decidi Pois, está bem Ok, obrigado Não E tu custa Quando tu perdes Aquele Pokémon E Never Again Sim E depois tu é só obrigado A dar nicknames Ou seja Há toda uma cena emocional Olha agora Perder o Show Vitor Não, não vamos perder O Show Vitor Isso, Ana Concentra-te O Bidoof está muito popular Está muito popular neste jogo Por acaso O Bidoof tem uma história gira Porque não sei se vocês Acompanhavam o site Porque é Deus De facto Ele é Deus E temos que respeitar A sua É omnipresente É o Bidoof Mas não vais deixar o Bidoof morrer Pois não Não sei Estás perigida Estás perigida Mas estás a levar com o Grawl E por isso é que o teu ataque Faz cada vez menos Se ele atacar a seguir Exatamente Não, não, não O Grawl te baixa o teu ataque Porque é que cada vez Tiras menos vida Mas será que passa? Tu no Final Fantasy 10 Tu não fazes só o Attack Não é? Não, não Já, mas no Final Fantasy 10 Não há a mesma hipótese Se tu não usas os outros Por exemplo Se não usas o Waste E isso Não faz a lado nenhum No Final Fantasy 10 O Waste é essencial Exato Não há hipótese Eu aqui consigo concordar com a Ana Que realmente no Pokémon Os moves defensivos Não são tão cruciais Como no Final Fantasy Sim, principalmente no game Mas Quando era Lembro-me perfeitamente Quando era miúdo Não os usava E era aqueles Que era sempre para despachar primeiro Só para bater ataque E mais tarde Quando comecei a jogar Era naquela altura Que também só usava o Starter E era sempre o Starter Até ao fim Mas o jogo Obviamente torna-se mais engraçado Quando constróis uma equipa diversa Diversificada Mas E naqueles mais difíceis E ainda era novo quando fiz isso A primeira vez que consegui passar Que eu recusava Foi no Yellow Agora estou-me a lembrar No Yellow Eu recusava A usar algo que não fosse Que não fosse o Starter E obviamente Passar o Yellow com o Starter Pikachu contra o Broca Acaba por ser difícil Porque não consegue usar o Thunder Shock Só consegui usar E acho que era o Quick Attack E depois qual é Eu acho que era um É exatamente O Pikachu Não sei se era o Sand Attack Que ele tinha O Sand Attack Talvez Era um que baixava a Accuracy E a única forma Que eu consegui passar o Broca Foi Vou experimentar com o Defensivo Ou talvez o Double Team Acho que Era o Double Team Era o Double Team Não era o Sand Attack Exatamente Que era com o Double Team Que aumentava a Accuracy Ou seja Eu literalmente O Onix não conseguia acertar Porque eu usei o Double Team Até ao máximo E eu fui só Depois com o Quick Attack Quick Attack Principalmente o Quick Attack O Tom de Pedra Não tirava nada Mas foi a partir daí que eu vi Ok Os defensivos até fazem alguma coisa Mas eu acho que toda a gente Tem uma história assim Do primeiro Pokémon que jogou De fazer tipo Decisões dessas Eu por exemplo Estive Para aí se calhar Eu acho que foi rápido Mas eu tenho quase certeza Deve ter sido um mês Na Elite Four No meu primeiro Pokémon Porque eu só jogava Com o Cadabra Primeiro porque ninguém Me deixava trocar Eu tinha rivalidades Com os meus amigos Então como queriam todos Ter os 151 Ninguém me trocava o Cadabra Para eu evoluir para o Akazama Então eu fui com o Cadabra E só fazia Psychic Andava com o Enlixir De trás Para lhe aumentar o PP Outra vez Então era Psychic 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 Até ele estar num nível pornográfico E os outros atrás Traia tipo 40 30 E eu com ele sozinho Só fazia Psychic Eventualmente lá conseguia Provavelmente um mês depois Mas é a tal cena Pokémon tem esta cena Muito gira Que parece que é muito simples Parece que não tem nada Que é muito básico Mas depois em termos estratégicos E até de construção De equipas competitivas A parte dos esportes É ultra complexo E muito gratificante Enfim Para quem tem de facto Esse tempo Para dedicar Eu tentei uma vez Antes de ir para a faculdade E é mesmo preciso Ter muita Muita atenção ao detalhe Muito cuidado Na preparação da equipa Da construção Do breeding Enfim São muitas mecânicas Que agora estão mais a descoberta De antes Estavam muito escondidas Dentro do jogo Tu tinhas mesmo Que ir a sites Enfim Ao Cerebi Ao Bobapid E ao Smogon Que é se calhar A maior referência Em termos de Pokémon competitivo E era aí Que tu ias descobrir Quais é que eram os Pokémon Que te davam Os effort values Que são os números escondidos Que te aumentam mais Os atributos Que tu tens Há uns que dão Special Attack Há outros que dão Defesa Há outros que dão Velocidade E portanto Tu tinhas que derrotar Esses Pokémon Em massa Para tu aumentares O potencial Do teu Pokémon Dentro daquele stat Que depois é afetado Também pela natureza Do Pokémon Ou seja Isso tem aqui Uma data de mecânicas Dentro deste jogo Que pode ser Jogar de forma casual E podes ignorar isto tudo E jogar e nivelar Apenas os teus Pokémon Preferidos E de facto Tu consegues chegar lá Consegues vencer o jogo Como podes também ter Esta vertente toda Competitiva E estratégica Que eu acho que é isso E a fascina Aliás Nós estamos a jogar a geração Com um dos campeões Do mundo mais improváveis Que é o Um esquilinho elétrico Que é o Pachirizo Aqui há dois ou três anos Acho eu O campeão do mundo Venceu com uma equipa Que tinha como um dos principais O Pachirizo Que é um Pokémon Que não estava dentro do meta Não estava sequer dentro Dos mais utilizados E ou conseguiu Encaixá-lo dentro Da estratégia dele E de facto Vencer o título Na altura Foi um feito Enorme Não porque é isso Porque realmente Eu aqui tenho que Concordar contigo Se alguém por acaso Tiver curiosidade Como é que A maior parte dos moves A moves Que se calhar nós Jogadores Não digo jogadores casuais Pokémon Mas jogadores que Não tem uma perspectiva Competitiva E acham que Alguns ataques Podem não fazer Não servem Não têm Grande utilidade É ver realmente Um turnê Ver realmente um turnê Onde estão os melhores Jogadores do mundo E vocês vão ver que Se calhar Os turnos iniciais É só esse tipo É só esse tipo de moves Não é mais nada É fazer um setup enorme Só com esses moves Antes de realmente Começar a atacar E é interessante Se ver E realmente Dá uma perspectiva Muito diferente Àquilo que realmente É a parte estratégica E obviamente É porque vão ser um RPG Na sua essência E portanto E é aquela cena De tu teres que prever O que é que As duas ou três jogadas À frente do teu adversário Para saber exatamente Que moves e Pokémon É que tu vais substituir Para garantir Que ele ou falha Ou vai ter um ataque Mal sucedido E que tu consegues acertar Com o tipo certo Ou seja Isto é fascinante Envolve decisões Que aquilo são tomadas Quase ao segundo Os turnos não demoram Muito tempo entre eles Parece fácil Mas aquilo é É mesmo Muito intenso Eu não vejo todos os anos Mas gosto sempre De acompanhar Alguns dos turnéis Porque De facto É muito porreiro E é fixe Como um jogo deste Uma saga destas Consegue apelar Tanto a pessoas De todas as idades Que estejam só interessadas Na parte Enfim Mais in-game Do jogo Como também A quem procura Uma vertente competitiva E um jogo Que lhe possa oferecer Muitos anos Dessa própria Competição E evolução E é fixe Como eles conseguem Fazer isto Já Ora bem Como se por acaso Começou com esta geração Foi a que Começou Os World Championships Mais a sério Portanto Há 10 anos Há 10 anos Que eles estão nisto Por isso Eu acho que isso É muito interessante Também olharmos Para Pokémon Às vezes achamos Que é só Um gigantesco Uma gigantesca marca Tipo Disney Mas de facto Há também aqui Uma componente De esportes Muito séria E muito aprofundada Dentro do jogo Para além da parte Do trading card Que isso é Então é outro universo E agora O Unite Não é? Eu ainda não joguei Para cá também não joguei Não joguei porque Eu não sou muito móveis Nem eu Não sou muito móveis Mas vi umas coisas E a malta até Anda a falar muito bem Nesse show Que olha Está aqui uma pergunta Eu vou fazer para a Tiana E vou deixar acabar aí A Trainer School E depois passa Fazer então um comando Ao Carlos Tem aqui uma pergunta Que por acaso achei engraçada Fizeram aqui no chat Do Razer Sou só eu que acha O Ash o pior protagonista De sempre O Ash Para quem não sabe É o protagonista Do anime Não é Assim De certa forma Ele não é inspirado A ninguém do jogo Podemos dizer que era o Red Só que o Red São polos diferentes Em termos de design Parece inspirado no Red Só que depois o Red É um treinador incrível E eu acho Como a gente sabe É um trapalhão No início Lá vai aprendendo E no final de contas Acá sempre ganhado Exceto a liga Que ele ganha uma vez só E é Mas Qual é que é a vossa opinião E Ana Começo contigo É ou não é o pior protagonista Sempre e porquê É assim Não acho que seja necessariamente O pior protagonista Se é assim Tão fantástico O suficiente Para o usares Durante tanto tempo No anime Não é Apesar que também É um bocado Aquela cena de O facto de não haver Uma progressão Na idade dele E isso tudo Acho que dificulta Que ele seja Uma personagem relatable Porque ok Tu viste aquilo no início Mas entretanto Ele já envelheceu Supostamente Mas não envelheceu E continua igual Portanto Acho que isso também Não facilita Que ele seja uma boa personagem Porque ele no fundo Não tem character development Durante Não sei quantas Seasons Sim, isso é verdade Por isso Acho que no fundo Os writers também Não são muito graciosos Com o Ash Mas Mas sim E tu caras O que é Eu nutro um bocadinho Daquilo que a Ana Está a dizer De facto O Ash É para um Para um tipo Pessoa muito específico São os miúdos De 10 anos E a série é toda Construída Todos os anos Sempre Para miúdos De 10 anos Ou abaixo No Japão E o Ash Representa os valores Todos Daquilo que é Que são Os jovens Portanto A questão Da amizade Do vencer Pela amizade Do superar Os desafios O de não Se tornar o melhor Porque se se tornar o melhor Deixa de fazer sentido Porque os valores Que querem incutir É de trabalhar sempre Porque há sempre Alguém melhor do que tu Um bocadinho Pronto Para os fãs do Dragon Ball É um bocadinho Aquela lição Do Tartaruga Genial Mas a lógica É mesmo essa Para nós Que vimos em miúdos Aquilo fazia sentido Quando éramos miúdos Agora Ok Procuramos outro tipo De entretenimento Outro tipo de histórias O mundo não é assim tão fácil Nem tão simples E não dá para continuar Sempre É bom termos sempre Um bocadinho do Ash Dentro de nós Mas Mas depois também ajuda Outras histórias Mais interessantes Portanto Eu acho que ele É funcional No fim do dia É um protagonista funcional Não é brilhante Não Não é um Naruto Para dentro de um Shonen Assim comparando Não tem o mesmo arco De um Naruto Ou de um Son Goku Se bem que aqui também Há aquela lógica De A história dele não acaba Não tem um princípio Meio e fim delineado É para passar todas as gerações Portanto Também seria complicado Aqui alterar Mas o arco dele Em Alola Para acaso é porreiro É um bocadinho Diferente do normal Onde ele ganha Finalmente a Liga E eu acho que Foi uma temporada Assim um bocadinho Criticada Por causa da animação Que era diferente Mas ao mesmo tempo Eu acho que É uma temporada Que tem muito para dar Dentro daquilo que é O universo de Pokémon Pessoalmente Digo Tem aqui também Uma pergunta Bem Passa o comando Passa o comando ao Carlos Deixa o Carlos jogar agora Tem aqui uma pergunta Também interessante E eu reparei naquilo Que tu disseste há bocado Mas eu não vou Tentar ler o teu nome Não vou porque eu não quero Enterrar-me aqui Portanto Ou arranjas o nome melhor Ou vai ter de ser assim E Ana Tenho aqui esta pergunta Na tua opinião O que é que falta aos jogos Pokémon O que é que falta? Bem Alguma coisa É assim Os jogos em si São ok Ou seja Não é que os jogos Sejam maus O pessoal está infeliz O pessoal fica infeliz E frustrado É porque não há Uma grande variação Na inovação Não é porque Falta alguma coisa em específico Aquilo que eu desejo E espero que seja O que vai acontecer No Arceus Acho Eu tenho expectativas Baixas Honestamente Sei que vou jogar E provavelmente Vou gostar Mas estou a tentar Não ter expectativas Muito altas Porque Primeiro era Open World Ou pelo menos Dava a ideia Que era Open World Depois ok Já não é bem Por isso Mas O que é que falta Para mim? Agora puxando aqui Um bocadinho A história do Do Digimon Eu acho que Por exemplo Uma das grandes diferenças Até mesmo no anime No Digimon E no Pokémon Pronto Vamos ter que ter Esta conversa Eu estava na esperança Que não Mas tudo bem Por exemplo Eu acho que no Digimon Há uma ligação Muito mais emocional Entre O Digimon E o treinador Isto porque Como assim Uma ligação emocional Maior do que O do Ashi Do Pikachu Porque só tens Aquele Estás a ver Tu só tens Aquele Digimon Ele escolhe-te E é aquilo E depois E até mesmo no anime Eu senti que Para já Eu acho que o Digimon Também é um bocadinho Mais adulto A história Do que o Pokémon Acho que a história É mais complexa E mais adulta E acho que é isso Um bocadinho Que falta Também Nos jogos Do Pokémon Gostava que fosse Eu percebo Que no fundo Isto é Feito também Com o objetivo De agradar Ao mesmo tempo As crianças Mas gostava Que às vezes Fosse um bocadinho Mais adulto E acho que eles Tenham feito Um esforço Nesse sentido Na história Como estavas a dizer Também as histórias Mais recentes Têm sido Mais interessantes Mas pronto Sobretudo O sistema de batalha Eu gostava Que houvesse Pronto Scratch that E vamos fazer Uma cena diferente Ok Estou muito farta Do Chegas ao ginásio Derrotas o ginásio E vais para o próximo ginásio Escolhes o starter Ou seja Quebrar Todas essas barreiras E fazer algo Totalmente diferente Nem precisa necessariamente Ter Eu vou aproveitar Até que vocês Não estão a prestar atenção Por ir dando nomes E disse que é teu É teu Era para ti Estava a ver Estava a ver Pronto Mas não precisa necessariamente Ter uma fórmula Ou seja O Pokémon Durante o tempo todo Teve uma fórmula E não precisa necessariamente Estar tão agarrado Essa fórmula Por exemplo O Let's Go Variou um bocadinho E as pessoas até Curtiram Bastante Vamos ver O que é que vai acontecer aqui Também gostava Que fosse um bocadinho Mais difícil O próprio jogo O Pokémon É um jogo É um jogo demasiado fácil Lá está Tu não precisas de usar Aqueles ataques Para conseguires ganhar Mas também deste um exemplo De um jogo Que se jogaste Quando eras mais nova Não ias conseguir passar Final Fantasy X É um jogo O Black 2 tem o Challenge Mode O White 2 tem o Easy Mode Tu depois tinhas que ter Alguém com outra versão Que tivesse acabado o jogo Que te transferia Através da conexão Por internet O mod que tu não tinhas Portanto é uma forma Muito atonta De acrescentar um mod E depois neste Portanto na Sword in Shield Eles investiram Bastante no online Gostava que eles Continuassem A explorar isso Não precisa necessariamente Ser o foco Acho que o foco Deve continuar A ser o single player Porque lá está Isto é muita experiência Que o Carlos fala Que é Podes estar nos transportes Ou etc E estás ali no Pokémon E eu até acho Que o Pokémon É um jogo bastante Relaxante Chill Tu vais ali Vais apanhando um Pokémon Depois apanhas outro Não Acaba por Lá está Também porque não é Um jogo muito difícil Acaba por ser uma experiência Muito Relaxante E rewarding Também Lá está Porque tu apanhas os Pokémon E evoluires E isso tudo Mas sim Acho que Acho que era por aí Sobretudo Ser totalmente diferente E mais difícil E mais adulto Acho que era aquilo Que eu procurava Enquanto jogadora Não sei se isso ia Agradar As massas Eu nem sequer sei Se existem atualmente Tantas crianças Assim a jogar Pokémon Porque Lá está Se calhar o Go Não sei Por acaso Não tenho muito Essa noção Não sei dizer Em termos de user base Em termos de marca Neste momento É mais valiosa Que Não é mais valiosa Eu creio que é A marca de videojogos Mais valiosa Do planeta E está lá Muito para cima Em termos de empresa É possível É possível Mas eu por exemplo Não vejo assim Tantas crianças Associadas a este jogo Atualmente Eu acho que É uma marca Que ainda caminha muito Para a cidade Com a nostalgia É isso É isso E é o monstro Multimídia Ou seja Sim Para nós É jogo É o videojogo Mas Pokémon Neste momento É muito mais Que o videojogo É o monstro Merchandise De conteúdo Olha um bocadinho Como aos produtos Da Raid Neste momento Com o Arkane Que está a começar A ir um bocadinho Também para o lado Da ficção E do extra jogo Não é? Sim Mas pronto Acho que isso No fundo É um reflexo Da dificuldade Que o Pokémon Às vezes tem Em reinventar-se Mas por exemplo Se calhar este Pokémon Unite Se calhar é algo Que se calhar já está A atrair Jogadores mais novos Ou lá está É um jogo Totalmente diferente Aquilo é É completamente Um MOBA Ou até mesmo O Pokémon GO Que correu muito bem O Pokémon GO Exatamente Isso foi uma experiência Que correu Por isso Só prova Que eles devem arriscar E que as coisas resultam Não é? Um bocado por aí Bem mas olha Tal como fez Essa pergunta ao Carlos Também obviamente Quer saber um bocadinho De ti Aquilo que andas a fazer Atualmente Eu sei que está A sociedade obviamente Há a Goldpixel Trabalhas com eles No que é que consiste Exatamente o teu trabalho Como tu disseste há bocado Que consegues trabalhar A full time Ligado aos jogos Sim Sim Eu no fundo O que é que eu faço No meu dia a dia Trabalho muito Com redes sociais Não é? Portanto Eu faço Community Management Também planeio Conteúdos E depois também Acabo por trabalhar Com jornalistas Até contigo Não é? Portanto No meu dia a dia Acabo por trabalhar Contigo também Também já trabalhei Com o Carlos É sempre muito curioso Porque Como eu tenho Estas duas vertentes Por ser streamer E depois também Trabalhar nisto full time Eu trabalho sempre Com as pessoas Das duas perspectivas Enquanto criador de conteúdo E no meu trabalho Que é algo Bastante engraçado Às vezes também Tem os seus desafios Obviamente Porque às vezes É preciso separar as coisas Eu não posso estar A decidir Quem é que recebe Este código Com base Não é que eu gosto Mais Tenho que olhar Para toda uma data De critérios Mas acaba por ser Muito curioso E gosto de achar Que no fundo Uma coisa alimenta a outra Ou seja As relações Que eu acabo Por construir A título pessoal Depois também ajudam-me No meu trabalho Assim como ao contrário Ou seja Já houve Por exemplo Streamers Que eu trabalhei Pronto Na GoatPixel E depois acabam Por mudar redes Ou vêm Estão curiosos Sobre o meu trabalho E tudo isto Portanto Acho que é Tudo isto É muito engraçado Para aumentar A viewer base Da Ana Exato E eu agora Estava a virar E tenho uma curiosidade Que é Tu tens alguma Que prefires Dentro daquilo Que tu fazes Do lado profissional E que tu fazes Depois a nível De criador de conteúdo Há alguma vertente Que tu prefiras Versus a outra Ou não consegues escolher Dentro do meu trabalho Especificamente Não Imagina Se tivessem pessoas Que escolher Entre ser Entre manter A tua ligação profissional Ou seja Tu trabalhos De gestão De redes sociais E de comunicação Ou escolher ser Streamer a tempo inteiro E criadora de conteúdos Qual é que escolhias? Eu já disse Streamer a tempo inteiro Eu acho que não gostava de fazer Porque ia estar live Muitas horas E acho que era mais do mesmo Mas se eu tivesse a oportunidade De ser criadora de conteúdo O tempo inteiro Eu era E seria para quê? Apostavas mais em Youtube? Não Fazia um bocadinho Tudo Ou seja Imagina Podia ter tweets E não necessariamente Todos os dias Mas alguns dias por semana Depois podia também Ter um podcast Podia Sei lá Ter online classes De outras coisas digitais Vejo um mundo enorme Sim Ou seja Eu acho que me satisfazia mais Ter vários projetos Várias coisas Do que estar demasiado focada Numa só coisa Podia fazer TikTok Podia No fundo Aquilo que eu faço hoje Atualmente Mas investindo muito mais tempo Porque há muitas coisas Por exemplo Que eu gostava de fazer Mas realisticamente Não tenho tempo para fazer E às vezes isso é frustrante No fundo Mas Em termos de Pronto Mais coisas sobre o meu trabalho A Godpixel Pronto Acabo por trabalhar Lá está com jornalistas Trabalho também com influenciadores E depois estou muito envolvida Também Neste caso Pronto Para a Godpixel Ser uma agência Acabo por estar muito envolvida Na parte da criação De ativações Ou seja Ver como é que vamos Conjugar marcas Com possivelmente Influenciadores Ou plataformas E E produtos Não é? Porque no fundo Tem que sempre haver Dinheiro Aqui Mas Mas é isso Mas gosto Gosto obviamente Muito do trabalho Que eu faço E Apesar daquilo que as pessoas acham Trabalhar em videojogos Nunca Não é fácil Acho que todos nós Podemos concordar com isso Porque Sobretudo em Portugal Temos uma indústria Muito pequenina Toda a gente se conhece Portanto é preciso gerir Muitos egos E E às vezes Pronto Nós queremos tomar uma decisão Mas Derivada das circunstâncias Se calhar temos que ir Por outra decisão Por isso Não é uma coisa assim Tão Tão fácil Quanto parece Mas obviamente Também Aceito Sei que sou uma privilegiada Porque Nem toda a gente Pode fazer isto Como Full time job E ser pago E eu no meu caso Até já tenho uma equipa Portanto eu trabalho Diretamente com a barba Tenho já Um estagiário Portanto É fixe ver também O progresso das coisas A acontecerem E nós Felizmente temos Cada vez mais projetos E a pandemia Corrou muito bem Para todos Não é? Estão a dizer Lá Estão a dizer Lá Estou a dizer E a verena também Não é? Por isso As coisas têm corrido bem E eu acabei também Durante a pandemia Também Investi muito mais No meu canal Comecei a fazer Stream também Mais vezes E deixa-me que te diga Que está cada vez melhor O que? O conteúdo? O conteúdo? Não É um elogio honesto Ok, ok Boa Pronto Não dá a espera Estou ficando atrapalhada agora Vou também agora Progressivamente Também já dei o salto De começar a tentar Trabalhar com marcas Ou seja E o meu É legal pessoal Sim, sim E o meu próprio background Obviamente ajuda muito nisso Porque sei aquilo Que as marcas procuram Sei aquilo que Tenho que apresentar ou não Mas tem sido Giro ver Que Não só Os pedidos Que eu faço São bem recebidos Como também já tenho Marcas que vêm Para a iniciativa própria Falar comigo Este não me pode parecer estranho Mas é o nick Da minha noiva Que eu não sei se ela está a ver Mas achei fofinho Ela não tem nada a ver Com o Zubat Boa dicatória Mas eu não sei se vou conseguir Apanhar outro Pokémon Que se pareça com ela Nós não vamos chegar Ao pé de Clefairies Portanto Pronto Olha Então o Zubat Foi mais parecido Que o Zubat Não tem nada a ver Nada a ver com ela Vai-te sair o tiro pela Colatra É Ritz Royale Ela é Rita O nick dela É Ritz Royale Portanto Fica aqui E na próxima É macho Epá Isto sai-me ao contrário Desculpa Amor Se estiveres a ver Desculpa Tu não és um Zubat És uma Clefairy Mas Sim mas Para ir tanto Estavam a dizer Que estávamos a trabalhar Com marcas E se realmente Tens visto Principalmente Este último ano Um crescimento Grande do teu canal Do Twitch Sim Eu acho que O crescimento Tem muito a ver Eu Eu tento jogar Os jogos que eu gosto Ou seja Eu não jogo jogos Só porque sim Mas tendo também Conjugar isso Sempre com os lançamentos Ou seja Sendo eu Variety Streamer Sei que é importante Estar em cima Dos Grandes lançamentos E por exemplo Ter a oportunidade Com algumas marcas De jogar os jogos Antes do tempo Por exemplo Com o caso Que agora Mais recentemente Com o Forza Portanto Eu consegui streamar O jogo Antes do seu lançamento Tudo isso tem Tem impacto E pronto E obviamente É É fixo Portanto Acho que no fundo O crescimento do canal Tem vindo um bocadinho Pronto Pela ajuda também Que eu tenho Tido com as marcas E E pronto E porque também Parecendo que não já tenho Alguma experiência nisto Também já estou a streamar Vai Aliás Amanhã o meu canal Faz 3 anos Se alguém quiser Apareça lá Para o stream Especial De 3 anos E por isso E depois já te peço no fim Mas vou dizer agora Já que pode ver Onde estão aqui Qual é o teu canal? É Aner Real Guerra Portanto Twitch.tv Aner Real Guerra Pronto Mata Já sabem amanhã Estão convidados para a festa Sim Sim Por isso acho que é um bocadinho Por aí Pois eu também Na altura Eu fiz uma escolha Muito consciente Que foi passar o canal Para português E acho que isso também ajudou A eu acabar por ser De certa forma Mais genuína E acho que havia Eu acho que havia uma lacuna No mercado Porque em termos de raparigas Tu não tinhas raparigas A fazer variety gaming Tens muitas a jogar Por exemplo Ou League Ou Valorant São muito focadas Num único jogo Portanto E sobretudo à noite Então foi isso Um bocadinho Que eu tentei fazer Mas no fundo coincidiu Não tive que mudar Eu já era muito console gamer Por isso tentei um bocadinho Ir por aí E pronto E vou continuar Por esse caminho Também Tento sempre fazer também Algumas colaborações É algo que eu agora Deixei um bocado parado Porque este período Também é sempre o período Mais complicado também Do meu trabalho Nos videojogos Mas espero que em janeiro Retome com algumas Dessas colaborações Nomeadamente agora Pelo facto de eu termos Juntado A Team Iris Também é algo Que eu quero explorar Portanto Trabalhar mais Com a comunidade LGBT Da qual eu também Faço parte Por isso Vamos ver O que é que O que é que vai Mas eu que é que Vês-me a bita de atrás Então E tu por acaso Falaste de outra coisa E foi um jogo Que eu sei que jogaste Em stream Porque eu até Passei lá uma ou duas vezes Que jogaste O New Pokémon Snap Falaste-te há bocado E eu queria saber A tua opinião Sobre esse show Porque eu por acaso Eu tenho uma opinião Muito própria Desse jogo Queria saber a tua Porque eu acho Que pelo que eu vi No todo o vídeo Se eu não estou em erro Há-se-lhe opiniões contrárias Portanto O que é que achaste Do New Pokémon Snap Este O New Não O original Sim 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 Eu também joguei o original Na altura Não joguei tanto Quanto joguei este novo Por isso Eu Apesar Eu ainda joguei Umas 20 e tal horas 20 e tal horas De New Pokémon Snap Portanto joguei Joguei muito Mas Por exemplo O meu namorado André Jogou muito menos horas E chegou praticamente Não sei se ele chegou A avançar A parte onde eu estava Ou chegou mais ou menos Ao mesmo Espaço Por isso Não sei se eu fui A melhor jogadora De Pokémon Snap Ou não Mas sei que Me diverti muito Eu acho que aquele jogo Não é para toda a gente Ou seja Não acho que qualquer jogador Pokémon Vai necessariamente Gostar daquilo Mas acho que Quem é mesmo Fã de Pokémon Vai gostar Quer dizer Pelo teu comentário Se calhar não Mas Eu acho que aquilo É uma odd Porque os Pokémon Estão no seu habitat Estás a ver? Certo Certo E visualmente É super giro E depois tens aquelas questões De Aquilo que eu mais gostei No jogo Para além de obviamente Vês os Pokémon No seu habitat É a questão de Tu vais passando um cenário E à medida que tu vais Evoluindo O nível do cenário Ou do Pronto Ou do espaço Tu vais encontrando Coisas diferentes E acho que isso No fundo A verdadeira storyline do jogo Não está nos diálogos Está no próprio espaço E na evolução Que tu vais encontrando Nos níveis Eu lembro-me Que tu teres tirado Umas fotografias Do Acho que era o Meganium Estavam giríssimas Sim Essas são muito fáceis Dessas Pronto É o Meganium É bonito Tipo É fácil É muito fácil Então vou-me concentrar Mas Desculpem Mas tirei Tirei muitas fotos Tenho muitos clipes Bons clipes Desse Desse jogo E gostei muito Da experiência Houve ali um nível Ou outro Que eu não gostei tanto E achei mais frustrante Mas em geral Acho que é um jogo É um jogo engraçado É um jogo fofo Eu gostei A mim Correspondeu Às expectativas Que eu Que eu tinha Mas Mas entendo Que há já algumas pessoas Que não gostem Porque efetivamente Aquilo não Não tem nada a ver Com o Pokémon Clássico Não é É assim Eu por acaso Pronto Eu disse-lhe uma opinião Contrário a tu Porque tinha ideia Que já tinhas falado bem Do jogo Atenção Eu joguei o Snap original Na Nintendo 64 Só que eu não sei Eu não sei se estava À espera de algo mais Porque eu acho Que o jogo está bom E acho que eles conseguiram Realmente captar Aquilo que pretendiam Trouxeram muitas novidades Que o original não tinha Mas eu não sei Não sei se era eu Que estava à espera De algo diferente Algo um bocadinho Com um pace maior Eu fiz Eu fiz a review desse jogo Que está no canal Da RT Perena No canal do Youtube E realmente foi um jogo Que me custou um bocadinho A fazer a review Não Não estava a entrar muito Dentro da cena do jogo Eu em termos de diferenças Aquilo que eu Na altura Quando foi anunciado Fiquei um bocadinho atrás Era a questão De tu continuares preso Ao comboio Ou seja Acho que Se tivessem abertos Os níveis E tu pudesses andar ali Como tu querias Acho que isso podia ser Mais engraçado No fundo No fundo o jogo Era um photomode De qualquer outro jogo Exatamente Acho que isso poderia ser Ter sido o passo seguinte No entanto Obviamente O facto de tu estares Naquele caminho Trares toda uma outra Dificuldade ao jogo Não é? Sim Às vezes é genuinamente Difícil Tirar de terminar as fotos E a segunda parte Que eu gostava mais Era de Tu é que Tentar interagir Com o ambiente Para que conseguires Puxar As relações diferentes Dos pokémons Por exemplo O do Charizard Eu tenho isso capturado Na minha stream Tens que fazer ali Uma data de coisas Mandar uma Repá Já não sei como é Que se chamava aquele item Tens que mandar ali Ao Charmander E depois mais não sei o que E depois o outro Tinha que cair E depois de repente Aparecia o Charizard Por isso acho que é Engraçado E é um jogo Que digo-te Tem muitos Muitos segredos Eu só comecei a perceber isso Porque depois eventualmente Começaram a aparecer Algumas pessoas Na minha stream Que já tinham jogado Mais o jogo E que me diziam Olha se tu fizeres isto Aqui assim A saldo Aparece não sei quem E eu Ah ok Ou seja Ou seja Se és também A melhorar a experiência Como estás a fazer em stream E que as pessoas Também interagiam contigo Sim Talvez Talvez Ou seja Mas acho engraçado O facto de De haver muitos segredos Ou seja O jogo Se tu jogares só Se calhar é uma experiência Mas se Estou a apanhar a referência Estou E acho que a volta Também Eu sei O que estou cozinhando Desculpem Está bom Vocês deixaram-me dar aqui Nomes aos bonecos E aí estiveste bem Entretanto Já chegámos à primeira cidade Portanto Obviamente Que o Gimboleiro não está lá Sim Mas por acaso Queria fazer uma pergunta Ao chat Que é Se querem Que se apanhe Um mashup Para Porque o primeiro ginásio É rock Se preferem uma cena Mais segura E E vai com um mashup Ou se arriscamos Porque o nosso Pokémon de fogo O Chimchar Ganha um segundo tipo De luta Quando o Gimboleiro E agora ao nível 14 Não estão em erro Portanto Eu não sei se querem Que a gente arrisque E vamos com ele Ou se se apanham Um mashup Deve esperar um bocadinho A ver se Eu por mim Olha O Ok O João Tomé Disse arrisca Aquela pessoa Que disse Não vou ler o nome Também disse para arriscar Eu também digo para arriscar Portanto vamos embora Vamos Vamos em frente Se é em frente Que é caminho Só apanhei aqui Mais um item Isto depois é a vantagem De como joguei isto Há bocadinho É Raffles O Raffles também está aqui presente Quem não arrisca não petisca Portanto Já sabes mais ou menos Para onde é que é Por aí E por acaso é a parte boa Lá está Porque como o jogo É basicamente Igualzinho O original Os itens estão no mesmo Sítio também É Portanto Isso é aquela questão Que tu dizes Que pode Que é bom Mas também é mau Sim É Não muda Não muda muito Por exemplo Olha no caso do Omega Ruby and Sapphire Acrescentaram a parte Do Da Mega Evolution E a storyline toda Pós-jogo Que eu não sei Se este tem por acaso Uma storyline pós-jogo No caso deste Pá Não tens nada diferente Ainda é Tudo basicamente Frame por frame Quase Sim A ideia é quase Como o Rieskin Do jogo original O Omega Sapphire Por acaso está Eu por acaso gostei bastante Aliás Foi aquilo que eu disse Há bocado Que eu Foi em off Mas eu posso repetir Que foi Que eu deixei de jogar Pokémon Quando passou para a Nintendo DS Porque na altura Eu tinha um Game Boy Que os meus pais ofereceram Aliás tinha o Advance E o Advance SP E depois não Como tinha uma Playstation 2 Na altura Depois também não quis estar A pedir uma Nintendo DS Para os meus pais Mas depois mais tarde Já trabalhava Pá, devia ter Pá, 19 anos E comprei uma Nintendo 2 DS Por impulso Na altura em que vinha Com o Alpha Sapphire Já pré-instalado Pá, e a partir daí Depois acabei por comprar No LX Consegui arranjar cópia Dos jogos antigos E acabei por passar todos Excepto O Black A geração do Black E do Black 2 Sim Do White e do White 2 E tenho lá em casa Para passar Só que depois Começam a aparecer jogos E acabo por não Não, acabo por não passar Mas e com isto Perdi-me naquilo que eu ia dizer Já não lembro o que eu ia dizer Muito sinceramente Mas Desculpa Eu estou a tentar ganhar Chegar a um crash Não, não Exatamente Nós ainda temos time Em 5 minutos Temos sensivelmente 10 minutos de programa Portanto O objetivo aqui Que eu lancei Logo no início Que foi Eu queria tentar Com este programa Chegar para mim A ginásia Por isso é que há bocado A Ana também Estava a queixar De que não gosta Passar os RPGs Então vou fazer Estes aqui Para os treinadores Eu estava com a Mitted Mas eu não sabia Já não jogava isto Há tanto tempo Eu não sabia Para onde é que era Necessariamente para ir O líder Portanto E queria perguntar Também daquilo que jogaste E daquilo que tem estado A ver também com o Carlos A jogar E também obviamente Já ouviste na opinião do Carlos O que é que tu achaste Realmente do jogo E daquilo que comentaste Obviamente Sendo um RPG Sendo um Pokémon Jogares meia hora Não é suficiente Para tirar conclusões Claro, claro Mas gostava de saber Aquelas conclusões iniciais Que tiras Até porque se houver alguém Se já não jogou o jogo original Se isso poderia ser Uma boa aposta Tendo em conta As primeiras execuções Primeiro que tudo Vou-te dar a minha opinião Subindo a boca Estavam a falar Sobre a reação Quando isto foi anunciado E se tinha gostado Se não tinha gostado Eu Quando isto foi anunciado Lá está Pelo facto também Acabou por ser anunciado Junto ao Arceus Ou Arceus Eu Fiquei Fiquei Já ok Isto é fixe Mas Sobretudo pelo visual Fiquei um bocadinho Desapointed Porque eu estava à espera Ok Se iam fazer um Remake Ou um Remaster Que fosse com o visual Já do Do Pokémon Monster and Shield Portanto eu logo aí Fiquei um bocadinho De pé atrás E lá está E num monte de jogos Que saem em Outubro E em Novembro Eu fiz a escolha De não jogar Fiquei feliz por saber Lá está Que Muito das pessoas Tanto fãs Como reviewers Estavam até A achar que o jogo Estava Bastante interessante E acho Por exemplo Visualmente Acho que o jogo Está fixe Dentro deste design Especificamente Mas do que eu joguei Do pouco que eu joguei Pareceu-me Giro Não fiquei com aquele Bichinho De ir já jogar Mas por exemplo Nas intros Nas batalhas E assim Os menus Nota-se que Estão Estão pretty É agora Quando ouvires A música Da batalha De ginásio Vou fazer Seguir para os Treinadores Todos Portanto Isto pode correr Mal Vou tentar Que não corra Era para arriscar Mas Pá bora No fundo Acho que Por exemplo Para quem Escapou Esta geração Acho que é uma Óptima oportunidade De De irem jogar Aliás Eu posso dizer Se tivesse Outros gráficos Eu provavelmente Ia jogar Até porque Na altura Foi o último Pokémon Que eu parei E depois só voltei A pegar Antes de mais tarde Portanto Era um Pokémon Que eu próprio Gostava de dar Uma Segunda oportunidade Quem sabe Eu não acabo Por pegar Neste jogo Mais tarde Não necessariamente Agora E depois Para aquele pessoal Que gosta mesmo Acho que é sempre Fixo revisitar Um clássico No fundo Sim É o que eu vou Estar a fazer Eu já comecei A passar também Em casa Quando tenho tempo Aliás Eu estou nesta parte Eu não conseguia Consegui lutar Com o primeiro E agora Então vê-se Realmente Quando tu arriscar E correr Vai acabar Correr bem Porque obviamente A tua equipe Acaba por não ser Eu posso ter mais ou menos A estratégia Que eu estive aqui a pensar Eu acho que Ele ganhou um Um golpe de luta Este Power Punch Não consigo lidar Não consigo lidar com o Showbitor E à partida O Showbitor Ganha poder De cada vez Que faz este golpe Exatamente O que significa Que se nós Sobrevivermos Olha Por exemplo Este Move É um bom exemplo Daquilo que tu estavas a dizer Ana Isto significa Que tu Cada vez que Substituires um Pokémon Agora Que vais perder Dana automaticamente Porque aquilo Tem as tais pedras A Stealth Rock Se for um Pokémon Do tipo Flying Vai tirar muito mais Oh raios A parte boa é que o Chimchar É rápido Mas já devia estar a tirar mais Eu não sei se ele sobreviva A um segundo rollout Portanto Aquilo que eu estava a dizer Acredita O problema é que não vai dar Não vai dar não Não vai dar não E o problema é que agora As pessoas que estiveste Acabas por perder ali Também não há Rewise Portanto Tens aí toda uma data De soldados ainda Não Mas é que O problema é que Não apanhámos um Blood You Tens o Absorb Do Rit Mas ele é Flying E vai levar com o South Rock Portanto ele vai perder lá Quase metade da energia Pá Olha Isto agora É uma coisa que é Preciso tirar um bocadinho agora Vamos ter que sacrificá-los É um literalmente Sacrificá-los a todos Isto vai tirar quase nada Ou perto de nada Aqui o objetivo é O rollout tem 5 golpes Sendo que o 5 é o mais forte de todos O 5 é o mais forte de todos Portanto o objetivo é ir matando Aqueles que não nos vão fazer absolutamente nada Se isto fosse um Nuzloc Pronto isto era um Nuzloc Era um escândalo Completo Sim Portanto Epá Flamon também não Eu vou guardar o Bajoras Porque o Bajoras tem uma habilidade Que é o Intimidate E o que significa Que baixa o ataque Do Pokémon inimigo E isso pode nos ajudar Contra o Eu não sei se sequer vamos sobreviver Contra o Onix Que é o segundo Mas o terceiro Que é o mais difícil Que é o Crannidors Tem um nível de ataque Muito forte Muito alto Aliás Temos naturalmente Este boost Podem nos ajudar Mas eu estou a guardá-lo Para fazer um Intimidate Ao Crannidors Para diminuir o ataque dele E ver se conseguimos sobreviver À base dos Absorbs Absorbs Problemar-se Que este Onix Vai ser um problema Vai Vai E depois há aqui outra questão Que é O Absorbs É super efectivo De facto Ah Não Adeus Boa noite Mas não só O Zubat É fraco contra pedra Como Quando tu usas moves De um tipo Que não é o teu Tu tiras um base Um valor base No caso do Absorbs Acho que é 40 Se ele for Do mesmo tipo Por exemplo Se ele fosse do tipo erva Tiraria muito mais energia É aquilo que se chama um Stab Move Stab Same Attack Style Bonus É o que significa Stab Eu acho que sim Eu acho que sim Meus amigos Nós vamos perder Portanto agora Eu vou fazer coisas Afinal não é assim tão fácil O jogo Pois lá está É culpa é do chat Faltava um bocadinho de grind Tínhamos que estar aí Um bocadinho de grind Não sabes É exatamente aquilo que tu disseste A partir do momento Em que tu sabes Jogar ao Pedra, Papel, Tesoura E vens para aqui Com um Pokémon do tipo erva Ou do tipo água Tu tens mais ou menos O ginásio garantido Nós viemos À maluca E Aliás até de tipo luta O tal My Shop Também nos poderia ter safo Isto Neste momento Eu estou só a fazer Spam de golpes Porque não temos Não temos mesmo Hipotezinha nenhuma Agora é uma batalha de atrito Eu não sei quando é Que tu tens que acabar Mas isto é pedra contra pedra Isto pode levar A levar aqui ainda Há algum tempo Já aconteceu Começaram a spamar A defense rolls A defense curls Aliás Como vêem Pokémon é uma saga Que também tem estes combates Super dinâmicos Cheios de ação Não é? Tu tens de experimentar A pôr alguém Eu já puse na minha stream Uma amiga minha A jogar Pokémon Pela primeira vez E ela estava a achar Uma seca Descomunal Estás a ver? Mas olha que isso Eu consigo perceber No sentido em que E não é só Eu acho que a malta Eu acho que a malta Que não joga Ela jogava Não, não Ela não jogava Ela não jogava Era all Estás a ver Então aquilo era um jogo Super frustrante Estava ali Agora outra batalha RPGs Para quem não joga nada É um estilo Muito difícil de entrar Sim Muito difícil mesmo Principalmente A parte do Principalmente se tiver Combates aleatórios E percebe que há muitos jogos Chegados já estão Mesmo os Pokémons Mais recentes Terente obviamente este Acabam por já não ter Tanto esse Esse fator dos aleatórios Acabam por já estar Mais presentes Porque acho que é uma mecânica Que de certa forma A intenção que eu adoro O Pokémon Adoro os originais Final Fantasy Os originais Os da PS1 O 7, o 8, o 9 E o 10 Pais da PS2 Mas acho que Eu tenho que concordar também Que as batalhas aleatórias Acabam por ser Uma mecânica Que hoje em dia Já está um bocadinho ultrapassada E mesmo Obviamente Atenção E também ultimamente No ultimo Foi este ano Que eu joguei Como é que se chamava Aquela RPG Que era muito baseada Em Final Fantasy Que estava na Switch O Octopass Traveler Não era esse O Bravely Default 2 Bravely Default Exatamente Bravely Default 2 Acaba por ser um jogo Que é uma odd Um bocadinho Antique Final Fantasy E que continua Com as mesmas mecânicas todas E eu acho que Isso também é um ponto forte Do jogo Mas no geral Da indústria Acaba por já estar A abandonar um bocadinho Esse tipo de mecânicas Sim, sim, sim Acaba por ser fiel ao original Como você estava a falar Vou fazer uma coisa Que a malta Costuma ser contra Que é Eu vou usar isto Isto são boosts Que podes usar Durante os combates Que dão Que dão Aumentam Alguns status Em dois níveis Isto é tipo Ditamos também Que eu chego ao final Do jogo e penso Podia ter usado isto E não usei quase nunca Por norma Não vou usar agora Para guardar mais para a frente E depois acabas o jogo Com 40 High Proportions Ou não sei quantos rivais Sim, sim, sim Mas eu estou disposto Usem, usem as coisas Isso é aquela lógica Olha, estavam a falar Do Final Fantasy É aquela lógica De guardar os Os Elixirs todos Sim, exatamente E depois chegas ao final Do jogo E tipo tens Bue E não usaste nada Vamos ver Ah, será que Será que vamos para o milagre? O que é que tens Tado a usar para Então, o que é que aconteceu Fiz um X-Defend Para aumentar a defesa E o Intimidate do Bajoras Diminuiu o ataque Do Onix Portanto Ele agora usou o Bind Que é um Um ataque Que causa este Que causa dano Ao longo do tempo E não conseguimos substituí-lo Portanto Eu vou fazer Outra batota Porque o meu orgulho Não me deixa perder No primeiro ginásio E vou tentar Por tudo Salvar este combate E porque eu confio No Bajoras Não quer dizer Que vais ser apanhado No Anti-Doping Quando fizer Por causa do X Não, não, não Isto agora Vamos dizer Não, não Tu não és jogador De Pokémon Não mereces Dá o cartão de volta Não te queremos No nosso seio Mas olha Para caso Não sei se vai ser Ah, existe muito Eu disse para uma comunidade De grande speedruns De Pokémon E que Já não lembro Em que geração é que é Mas há uma geração Que no Champion É pá Carregam os X Ao máximo Em várias É que é para ser a primeira Acho eu Não Na primeira Eles usavam Muitos itens Na primeira Na primeira Há um bug Que dá sempre On it kill Eu não me lembro Se é nessa Ah, isso é aquela coisa Que eu sei Que é com o Ai, o Não é o Raior Não é o Nido King Há um bug qualquer Já sei qual é que é o bug O bug é Tu tens aqueles ataques Esqueci-me Que ele usava E é mesmo com o Acho que já acharam Vai dar E é mesmo com o Zex Que havia um É, exatamente Havia um bug da primeira geração Para quem não sabe Que havia aqueles ataques Que eram o One hit kill K.O. sempre Só que só Satava 30% das vezes Tinhas Acho que era Não sei se era o Arm Drill Era um bocadar assim Tinhas o Fister também Que era o One hit kill Só que era só E esses ataques Continuam a existir Só que só tem É 30% das vezes É que acertas Portanto a maior Parte das vezes Acabas por falhado Só que havia um bug Da primeira geração Que se usasse Acho que era Um ou dois X-Accuracies Ficava com 100% de Accuracies Então A malta na Speedruns Usa muito isso Há aqui outro Outro valor também Que é o O Bajoras Vai aprender Eventualmente o Byte E o Byte É de tipo Dark Que não é nem Super efetivo Nem é pouco efetivo Portanto Vai nos permitir Tirar dano normal Se eu conseguisse Que ele sobreviva Sim Tinhas era Conseguir matar O Onix O Ash também Não conseguiu À primeira Estávamos a falar De ele há pouco Ele também À primeira Perdeu Olha Foi com o Onix Portanto Se ele consegue Fazer um Pikachu Fazer um Thunder Acertar num Pokémon Do tipo Terra Eu acho que nós Também vamos conseguir Aqui Mas ele estava Melhado Um milagre É pá Ele ativou As coisas do incêndio Para melhar o Onix Pois De facto Este jogo Traz muitas coisas novas Não traz ainda As pressoras Não Não é possível Mas estás a ver Mas é esse tipo De cenas Que se calhar Se tivesse num Pokémon Era super interessante Ter esse tipo De combinações Grande a minha vente Se entraste As poderes Sim esse tipo Ou seja Não ser uma coisa Tão linear Lá está Porque isto é o pedra-papel-tesoura Estás a ver Sim Esse tipo De coisas Podia ser interessante O Pokémon Sun and Moon Trouxe algumas Enfim Não era Cenas tipo Agora vai cair água Mas era Se tu aumentasses Já a feição Dos teus Pokémon No modo que eles tinham lá Eles podiam Por exemplo Resistir A One-Eat-KOs Conseguiam Escapar-se melhor Aos ataques E até ganhavam Mais experiência Dependendo Do que Do quantos Eles gostavam De ti O que é Enfim É um bocado aleatório Mas acaba por ser Também porreiro Porque Te ajuda a criar Mais ligação Com os Pokémon Que apanhas E E E pera E pera Ele só usava Uma Potion Já não me lembro Já usou Já usou uma Eu não sei se ele usa duas Se ele usar duas Eu dou por cancelado E Porque senão Isto estará à noite toda Mas pronto No original Nós não temos tantas Potions Assim de início E E há outra coisa Que a Churgo também faz Que é dar-nos mais dinheiro De início Portanto Permite-nos Comprar mais Pokébolas Mais Potions Mais Itens de Healing Facilita também Um bocado o jogo E torna-o mais rápido Portanto Não parece Neste momento Mas Ah Eu tenho aqui uma pergunta E vai ser Será a pergunta final Desse programa E começo por ti Ana Se achas que Que é o fator Nostalgia Que dá força Dá força Que é o fator Nostalgia Que dá força A este jogo Ou se realmente Só por si Tendo em conta Aquilo tens de lido Nas críticas Se tem a cabo Por ser um jogo Bom por si só É sim Eu acho Qualquer Qualquer jogo Pokémon Por si só É bom Claro que o fator Nostálgico Ajuda a ter Outro tipo De simbolismo Mas realisticamente É um jogo bom É um jogo Com diversos Pokémon Com mecânicas Que funcionam Que é divertido Que tem uma data De horas de jogo Para explorar Portanto O jogo em si Acho que qualquer jogo Pokémon Acaba por ser bom Ou ok Agora Claro que Se tu fores realmente Muito fã Vais vibrar Disto de qualquer Outra maneira Porque realisticamente Pokémon não é um jogo mau Eu acho que não há Nenhum Pokémon Que eu possa dizer Ah este é um jogo mau São jogos bons Eu algo que realmente Não gostaste Qual é que não gostaste Costei nem muito Ah Ah Tinha demasiadas Cates Ok Certo Eu passava mais tempo E quando vou jogar Pokémon Não é isso que eu estou a procurar E percebam A ênfase na história E achei a história engraçada Atenção Acho que em termos de gameplay Foi too much Foi too much Mas foi um jogo que passei Aliás E passei E passei depois também O Ultra Sun Era o Ultra Que tem uma boss battle Que é surpreendentemente difícil Por exemplo Naquilo que tu estavas a dizer Ultra Necrozma Tu mesmo que vais preparar Dá ali uma componente Só porque ele é Estupidamente difícil Bem é assim O Onix tu vais vencer Não O Cráneo 12 vai-me limpar A menos que eu aprenda o Bite E eu duvido Ui Foi pela Teimosia Eu acho Vê se tem mesmo Pela Teimosia Porque o Bajoras Sabes O Bajoras é mais que um nome Ai não evolui Não deu Não deu Não deu Não deu Close Bom Olhem Agora é quem mesmo Seja o que Deus quiser Dar fogo Eu acho que sim Eu acho que podem estar orgulhosos Aqui deste esforço Foi uma batalha digna de ser streamed Deve dizer Não porque Foi mal jogada Eu não me lembro se ele é ground Se ele é só rock Portanto É arrisca Sabes que o Tec Não Isto 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 Já vou Não Aliás Eu nem sequer passo daqui Era isto que eu dizia o Ed Mas depois tem uma coisa Tem uma parte escondida Que ainda é mais tramada Que é o facto de poder fazer A flinch E curiosamente o flinch Acaba por acontecer muito mais vezes Quando estamos a lutar Contra lutadores de ginásio Não sei se é de propósito ou não Mas Supostamente acho que Pronto Tentamos Pá Vencemos o Onix A culpa é do chato Mas olha Para fechar então Carlos Eu faço a mesma pergunta Fiz a Ana Se achas realmente É o fator nostálgico Que dá a força a este jogo Ou se por si só O jogo é bom o suficiente Epá Este especificamente Eu diria Que o grande fator É verdadeiramente nostálgico Porque não tens Forma digital De jogar o original Não há Na história da Nintendo Não há nenhum serviço De subscrição Que te permita jogar A quarta geração Ou seja Ou bem que tens o cartucho Ou bem que consegues Num mercado de usados Online Encontrar um cartucho Para poder jogar Na console original Na DS Ou na 3DS Portanto isto é a melhor forma Neste momento De poder jogar esta geração Eu ainda não te sei dizer Porque gostava de o acabar Primeiro para conseguir Descer essa conclusão Até para a análise Se vale mais a pena Jogar isto Ou procurares o original Eu ainda não consigo Tomar essa decisão Mas Acho que temos de esperar Ele na Future Behind Eu queria fazer o plego Mas Não, mas falta-te fazer Até porque eu vou aproveitar Primeiro Quero agradecer muito A vossa presença Obrigado Espero que tenham gostado E quero então Começo por ti Ana Dizer então às pessoas Lá em casa Onde é que realmente Podem encontrar Redes sociais O que é que é-nos a fazer Assim muito Para muito breve Pá Podem-me encontrar No mesmo sítio de sempre É AnaRL Guerra Em todo lado Quer seja no Twitch No Twitter No Instagram Procurem-me para Jogos de História Sobretudo Mas Mas não só Assim nos próximos tempos Deixa-me cá ver Eu agora estou a jogar Forza Também Guardians of the Galaxy Tenho esse stream especial amanhã Tenho esse stream especial amanhã Dos três anos E em breve Espero começar O GTA San Andreas Portanto Vamos ver como é que isso vai correr Ok E em janeiro Vou começar mais uma data De jogos novos Nomeadamente O Pokémon Arceus Ok Ok Então E tu Carlos Onde é que as pessoas Podem encontrar Podes ali para a câmera Fala com eles Esta aqui não é? Esta mesmo Podem-me encontrar No Twitter Especificamente É onde eu estou mais ativo Carlos A twittar Podem-me encontrar também Os Jogatanas No Twitter Que é onde eu tenho Os meus projetos pessoais No Future Behind Para ler análises Videojogos A análise O Brilliant Diamond E o Shining Pearl Vai lá estar Só não me encontrei em casa Porque isso ia ser muito estranho Porque eu não dou a minha morada a ninguém Portanto Por favor Não me procure aí Mas estou disponível Para falar sobre jogos Antigos Novos Mandar apostas De pescada Por isso Hit me up Falar de Kingdom Hearts Não falamos aqui Mas o Carlos É Final Fantasy Pokémon E Kingdom Hearts Eu acho que são As três grandes Boa Boa malta Muito obrigado novamente A minha parte Agradeço também a vossa presença Aqui em mais um RTP Na Play Esta vez com Pokémon Shining Pearl E fica também o convite Para obviamente Para a quantidade de transmissões Vamos ter ainda esta semana Amanhã Para quem gosta de CSGO Começamos então a transmissão Do turno internacional Da Blast Premier Fall Finals A partir das 11 horas da manhã Até domingo Para descobrir então Que é o grande campeão Desta temporada Temos também só Na quinta E na sexta-feira Em twitch.tv Barra RTP Na CSGO 2 E temos Portugal Racing League Ou PTRL Na quinta E no domingo Neste mesmo canal Em twitch.tv Barra RTP Arena Convido também A seguirem a RTP Arena Nas redes sociais RTP Arena Em todo lado No Twitter Instagram e Facebook Para saberem não só As últimas novidades De esportes nacionais E internacionais Mas também Para quando então Existe Para quando fazermos Então outros programas Como este Seja o RTP Arena Respond O RTP Arena Play Portanto Muito conteúdo a chegar Tudo para vocês Malta Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima